De acordo com o Instituto, o Distrito de Faro e a costa sul da Ilha da Madeira estão hoje sob assento grave, aviso amarelo, assento grave devido à persistência de valores elevados à temperatura máxima até às 2100 de hoje. A IPMA colocou também os distritos de Lisboa e Leiria sob assento grave, aviso amarelo, assento grave devido à previsão de vento moderado à forte de norte e noroeste com rajadas da ordem dos 70 km por hora entre as 1200 de hoje e as 2100 de terça-feira. Também a costa sul da Ilha da Madeira está sob assento grave, aviso amarelo, assento grave até ao final do dia de terça-feira devido ao vento forte com rajadas da ordem dos 80 km por hora no extremo leste. O assento grave, aviso amarelo, assento grave, o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.